Olá pessoal, eu vou ensinar hoje como se faz caipira feita de vinho, tá pessoal? De vinho, ó pessoal dos cringos ali, tá? Vocês pegam dois limão, ó, eu vou fazer ele. Ó pessoal, ó, pra quem... Aí vocês pegam um pouquinho de vinho, ó. É vinho, ó. Não sei se vocês enxergam, não enxergam bem, né? Eu sei que vocês enxergam bem, mas, tá? Aí vocês pegam um açúcar, tá? Pode ser um pouco, assim, não precisa ser muito, né? Senão fica muito amargo, né? Assim fica muito amargo, né? Fica mais doce, tá? Isso aí. Aí vocês pegam uma colher grande, assim, e mexem bem, tá? Essa aqui fica bem bom, ó. Bem, bem bom. Espera um pouquinho, tá? Vou dar uma pausa aqui pra vocês. Eu esperei um minuto pra vocês, tá? Ó, é bem bom, ó. É bom. Isso aí, uma... Isso é uma receita nova pra quem... Quem quer fazer uma coisa nova, como tá chovendo aí, ó. Um caipira, feita de vinho, tá? Pessoal. E o Kringos, aqui, o Osalimão, nós vamos ensinar vocês como fazer caipira com vinho, tá? Um abraço pra vocês. E um chá pra todo mundo. E um chá pra todo mundo.